Ó, essa é a bobina nova, essa é a bobina nova e essa é a bobina velha. Troquei essa bobina, coloquei aqui, não pegou. Aí coloquei a bobina velha, fiz um teste aqui no chicote ali, ver se ele tava conectado, ele não pegou. Ele não pegou. Então, ó, coloquei a bobina velha de novo, né, tinha colocado ela no lugar de volta. Tinha tirado até ela, tava até ela no lugar ainda, só coloquei, eu coloquei o fio, que nem o físico aqui, ó, que tá a velha. Ó, ele ligou o carro. Quer ver? Ó. Vem aqui, ó. Ó, o carro liga. Aí, ó, não foi aqui, ó, vou trocar pra você ver a bobina. A bobina, essa aqui é a velha que tá. Segura aí, filma aqui. Filma aqui, perto. Ó, tirando os cabos, tira o cabo, a vela, coloca o cabo da vela, coloca o negativo da bobina, coloca o positivo da bobina, e a bobina velha vai ficar aqui. Filma lá. E, ó, o carro vai ligar. Ligar. Entendeu? O problema, tava lá no chicote. Deixa eu ligar lá. Tava aqui no chicote. Pode ligar tudo. Aí, ó, ó. Isso aqui, ó. Ó. Apertei os conectores aqui, ó. Passei, apertei os conectores bem apertados. Coloquei de volta. O carro ligou. Vou cuidar desse negócio aqui. Vou ter que dar um jeito de trocar essa mangueirinha e colocar uma direta, ó. Porque toda hora ele escapa. Isso aqui é o injetor de gasolina. Bomba de água. Para-brisa. Lá o reservatório de água. Nem sei como é que tá. Mas deve tá meio cheio, né? E é isso aí, ó. Tinha trocado essa tampa do distribuidor. Troquei o rotor. Tem que trocar esses cabos aqui também. Aí eu vou trocar as elas. Mas por enquanto vai ficar assim. Porque agora a situação tá meio apertada. No final eu comprei a bobina. Sem necessidade. Que o problema dela era nesse chicote. Que não tava dando corrente. Passei a agulha lá dentro do chicote. Fazer o teste. Coloquei a agulha com a lâmpada teste. A chave ligada no contato. E a chave ligada no contato. O carro ligou. Voltou a funcionar normal. Sem problema nenhum. Então tá aí. Resolvido o problema do Del Rey. Não queria ligar de jeito maneira. E no fim tem essa bobina. Mas eu vou deixar essa bobina aqui. Pra fazer um teste. Porque o carro tá dando umas cortadas. E eu não sei se era a bobina. Ou se era o problema do módulo. Mas se ele continuar cortando. Eu vou trocar essa peça também.